48 horas acordadas, se é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, se é cachorro magro fitness, que o mano Michael Douglas fez... Fala galera, beleza? Hoje sou o Paragamera, atenção pra vocês, Farm Simulator 2014, não 15, 15, 15, 15... Ixi, fechou as máquinas aqui, fechou os negócios da máquina, deixa eu abrir de volta, vamos abrir um negócio da máquina aqui, pra mim recolher o que tem aqui dentro das máquinas, tem alguns grãozinhos aí, eita, tem alguns grãos aí, e hoje nós vamos fazer fenos, que nem vocês viram aí no título, deixa eu pegar o camelo aqui pra mim recolher, e hoje nós vamos fazer fenos, porque eu não fiz feno ainda nesse farm aqui, eu não fiz feno ainda nesse farm, e vou fazer hoje pra ver como é que tá aí, parece que dizem, parece que dizem, parece que falam aí, fica bugado, eu não sei, eu nunca fiz feno aqui, eu... eu já colhi aqui, já deixei a palha ali restando, mas deixei aqui e olha se acabou ali, só testar aqui, acabou e acabou, beleza, vamos ali descarregar isso aqui, eu tô aqui com o meu G27, G27, é... eu acho que são poucos canais aí que gravam com o G27 o farm, o meu ainda tá desconfigurado, por causa que eu peguei um PC e outro PC, eu não tive tempo de configurar certinho ainda, mas é mais ou menos a mesma coisa aí, rapidinho de fazer, só que eu esqueci de fazer, e tô gravando aqui pra vocês, é... eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo aqui, se eu postar aí, se vocês tiverem vendo aqui, eu já postei né, claro, mas... é... minha internet tá muito ruim aqui em casa, tá muito ruim mesmo, pra mim postar um vídeo aí em um momento desse tamanho aqui, que tô pensando em fazer, vai demorar muito, então merece o like de vocês aí, então já vamos deixando o like aí, porque tá demorando muito pra fazer as coisas aqui na internet, mas vamos ver aqui como é que vai tá, deixar descarregando aqui, vamos fechar isso aqui, eu já vou comprar os negócios aqui, eita, de outro lado um pouquinho, então vamos aqui, é, eu vou fazer fênix quadrados, então vai ter que ser essa, mas eu tenho um mod, que eu baixei aqui do Cleaner lá do TBG Games, que ela só escolhe a cor, ou não, eu achei que escolhi, mas não escolhe não, é, eu só achei que escolhi por causa disso aqui, mas não escolhe não, tá bom, já tenho uma, então beleza, é... eu vou precisar de um bagulho pra catar, mas já foi com meu dinheiro praticamente, cadê aquele bagulho lá? é essa daqui, aqui, aqui tem farda dele, mas essa aqui é pros quadrados, essa aqui é pros quadrados, 45 e 6 centímetros, nossa, olha, no talo, eu vou ter que vender algumas coisas pra não ficar no prejuízo, não ficar no prejuízo não, pra não ficar devendo, vamos lá buscar com o Case, não, melhor, cadê o caminhão? aí, falta, aí, vamos lá buscar com a carretinha que eu comprei ali já há um tempo atrás, melhor, vou, vou, a gente voltar elas pra cá, porque eu não vou ficar indo lá não, ok, vamos pegar o Case, Case, aí, e o Case de Drift, se vocês não viram o, 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 fêmea, é isso daqui, beleza, vou ajudar a minha ferramenta, é isso, começado de lá certinho, então vamos lá fazendo esse fêmea, acho que esse aqui é quadrado, é, exatamente a quadrado, e tem essa daqui, tem a 38 lá pra mim fazer fêmea, então vai dar alguns fêmeos aí, eu comprei umas ovelhas, há pouco tempo aí, deixa eu mudar de câmera aqui, aí, eu comprei umas ovelhas há pouco tempo aí, então vou precisar alimentar elas, eu vou dar aquela ferradinha no vídeo bem rapidinho aqui então, é, fiquem no aguarde aí que eu vou tá voltando aí, beleza, então vamos lá, eu acho que eu não peguei nada, eee, que legal, deixa eu voltar aqui, e que eu não peguei nada, será que tem que tá branco? Ah tá, deixa eu voltar lá no começo, aí vamos dar aquela adiantadinha então, vamos lá, fui! Tchau! 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 era um case, mas ele é um class, o case é a marca da, eita, peraí, olha lá, a case é a marca da enfardadeira aqui, e esses mods aqui, galera, peguei vários mods aí, foi com um pack aí do TGB Games, entendeu, então, é um pack que ele fez aí, pras lives dele, pros canal dele, quem quiser jogar online com ele aí e tal, ele que fez, tem mais um aqui, tem uns, tem uns negocinho ali, isso deu bastante, vamos lá buscar ali rapidinho então, deixa eu desligar isso aqui, que anda mais rápido, agora anda, agora trem anda, pegar esse pé aqui de palha aqui, olha, por isso que eu falo que ele é desdrift, aí, enche, trem, peguei esse restinho aqui também, nossa, 98%, mais um tag aqui, enche, acho que aquilo ali não vai encher não, 98%, acho que dá, acho que isso aqui dá 98%, e deixa aí, depois dá mais um aí, eita, foi isso que eu falo que ele é desdrift, ainda bati ainda, ó, 15 de drift, deixei um tantinho aqui, vamos pegar o negócio de pegar, e eu tenho aquele galpão ali em cima, ah, bati, eu tenho aquele galpão ali em cima de guardar os negócios, e eu acho que eu vou guardar ali, ó, não sei se eu vou alimentar as ovelhas, acho que eu vou deixar aqui por enquanto, depois eu vou ver esse negócio aí, vamos ali, eita, pego, é isso, tá bom, tá funcionando, será? tá, vou começar por lá, lá onde que eu comecei a coisar lá, então vou pegar esse aqui só pra coisar logo, pegar mais esses dois aqui, beleza, vou fazer a volta, e aturar, pega aí, é, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui até encher a máquina, e já voltamos aí, beleza, então vamos lá, bom gente, estou aqui, é, estou fazendo um negócio aqui aqui, hein, opa, cadê, cadê, cadê o outro, falta um, falta um, falta um, falta um aqui, eu acho que não é aqui, não sei lá, não acho que tira aquele ali, não vai assim mesmo, dá print aqui, ó, tira print, né galera, é isso, vai tá massa, é, acho que eu dividi aqui, não, deixa eu dividi aqui, não, não, deixa isso aqui, e, deixa eu dividi aqui, acho que não, é, beleza, vamos, fechar a máquina aqui, né, não, pera, ixi, droga, concela, concela, o que que eu fiz, não põe no chão, não põe, caraca, eita, é lá em cima, né, lá em cima que eu tenho que levar, eu tô batendo a mão no meu teclado da hora aqui, pra caralho deus, mas sim, o que eu tenho que levar, eu tô levando aqui embaixo, deixa eu levar ali, eu tenho que entrar por trás, porque aqui ele é bloqueado, deixa eu entrar aqui, então, colocar ele aqui, pega o assassin, ó, passa, é grande o, o bagulho aqui, boa, Robson, boa, espertão, meu irmão espertão, vai, bate a mão na cara, deixa eu colocar assim mesmo, acho que assim dá, dá o cacete que dá, deixa eu ver aqui, espera aqui, vai bater a mão na cama de novo, acho que dá, sei lá, tá massa, não cai, tá bom assim, daí ferrou, vamos lá pegar mais, como é que volta isso aqui, eita, pega, nem vi que tá passando por cima desse feno, pega isso aí, não, você fica, ó, como é que abre isso agora, e aí, você fica, pega, deixa eu olhar onde que eu tava aqui, vou dar mais uma acelerada no vídeo aqui, e já voltamos de novo aí, essa bagaça, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Então galera, estamos aqui de novo para despejar essa bagaceira aqui, vocês podem ter percebendo que estou jogando aqui no teclado agora aqui, porque minha mão está doendo já desse G27 tudo pra caramba aqui, vamos ver se consigo colocar de lado ali, do lado na verdade, deixa eu erguer aqui já, aproveitar aqui e erguer, essa 4 versão que eu estou jogando no teclado aqui, o G27 está desconfigurado, só depois de um tempo já que ele vai virar, minha opulsa está doendo, eu tenho opulsa aberto aqui. Vai aqui mano, só não cai, tá massa, caiu, bravo, estou levando feno pra casa ainda, estou levando feno ainda, por isso que eu não gosto de mexer com feno. Mas vamos aqui acabar isso aqui, mas galera, vou finalizando por aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, desculpa aí estar acelerando muito o vídeo aí, mas será que é uma coisa que não tem nada pra ver, entendeu, estou catando feno aqui, mas coletar o feno assim é uma coisa meio chata de ficar olhando muito tempo aí, mas eu vou tentando melhorar assim, cada vez que tem essas coisas chatas muito repetitivas, vou tentando melhorar aí pra vocês, pra não ficar tão chata a gameplay, beleza? Eu acho que com uns 10 minutos aí, momento na gameplay, não sei, porque eu tive que acelerar aí o vídeo, mas... é... 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 aqui... é isso... pegou aqui... pegou mais esse... mas... eu vou tentando aí fazendo assim... eita, passei... eu esqueço que demora um pouco pra me fechar isso aí... ou vou fazendo assim, já vai deixando seu like aí, compartilhando esse vídeo aqui, pra ajudar o canal... aí eu vou fazer o drift aqui, ó... é isso aí, mas é isso aí então, vou ficando por aqui, até a próxima e tchau! E aí